Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, né? Gente, a receitinha que eu vou trazer pra vocês hoje é esse chambaril. Olha, eu encontrei, tava bem novinho, né? Eu aproveitei pra comprar, porque tava muito bom. Carne tá muito cara, então você tem que fazer pesquisa, né? E ir pesquisando pra ver como é que fica o precinho pra você. Comprei de duas vezes. Comprei esse ontem, que eu achei que tava muito bom, esses pedacinhos aqui. E eu já tinha comprado esse na outra semana. Esse aqui tava mais gordo. Esse também foi de ontem, ó. Esses três pedaços aqui, esse. Esse aqui e esse eu comprei ontem. Os outros eu já tinha, porque eu tinha comprado na outra semana, que eu tinha achado, tá? Eu vi que tava muito bom também. Então, eu comprei. Pra usar nesse chambaril, eu vou botar todos os temperos secos, que é sal, colorau, tempero baiano, alho amassado e vinagre. Vou utilizar também coentro, cebolinha, cebola, pimentão. E vou cozinhar esses legumes por fora, gente. Comprei um pouco de cada. Olha, eu comprei uma xixi. Que eu vou fazer um pirãozinho também, tá? Então, eu gosto de bastante legumes. Quando eu faço esse chambaril, eu gosto de colocar bastante legumes. Então, me acompanha aí o passo a passo. Gente, eu já coloquei aqui um pouco de óleo pra esquentar. Porque daí eu vou refogar aqui, ó, o alho. Tá? Mais um pouquinho. Bastante alho, gente. Isso aqui é pra refogar o chambaril. Eu gosto de fazer assim, ó. Passo a passo, tudo direitinho. E é pra vocês entenderem. Caso vocês queiram fazer aí na casa de vocês, vocês vão entender. Olha que bonito. Eu não vou deixar dourar muito. Eu vou colocar já a cebola aqui. Porque em seguida eu vou acrescentar o chambaril pra ir assando aqui. Porque não é pra assar. É só pra dar uma douradinha, tá? Porque ele vai ser cozido. Pronto, deixa dourar aqui um pouco. Deixa eu afastar que eu já vou botando a carne. Olha. Vou colocar mais dois pedaços aqui. Vou colocar essa carne porque é muita carne. Vou botar aqui pra ir soltando o molhinho. Solta. Porque eu vou dar só uma leve refogada aí. Essa carne. Ela vai murchar e eu vou puxar ela pra cá. Isso, ó. Pronto. Aqui em cima eu vou colocar um pouquinho de sal. Deixa eu pegar o sal. Mais um pouco. Porque esse sal aqui já é o sal que vai cozinhar, tá, gente? Não pode botar bastante que vai ter muito molho aqui. Então não vai ficar saudável. Agora eu vou colocar um pouco de tempero baiano. Ó. Lembrando que esse tempero, o vídeo, tá aí no meu canal. Tá bom? Tá bom? Colocar essa quantidade aqui é bastante carne. Colocar agora um pouco de colorau. Que aqui é pra fazer exatamente o refogado. Tá? Mas eu tô colocando tudo. Porque daqui eu vou virando. Aqui é o pimentão. Ó. Entro. Gente, ontem choveu muito aqui. De noite. Foi uma chuvada que eu fiquei com medo. Muito relâmpago. De muitos ovões. Foi uma coisa, viu? Foi chuva Chuva Ó, bastante vinagre Eu uso bastante vinagre nas minhas comidas Por quê? Eu vou dizer a vocês O vinagre, ele conserva O alimento, não sei se vocês sabem Gente, eu vou dar uma leve tampada Pra poder soltar a aguinha desses temperos aqui Eu não misturei, olha Eu coloquei só os temperos aqui Não misturei ainda, tá vendo? Mas ele já tá fervendo Olha o molhinho já ficando aqui, ó Da carne Então eu vou deixar juntar mais molho aqui Pra poder eu dar uma virada nessa carne E volto com vocês no passo a passo Me acompanha aí, meus amores Vocês que não são inscritos ainda no meu canal Se inscreva, tá? Deixa o like de vocês pra ajudar meu canal a fortalecer E ter um engajamento melhor, gente Porque tá com muito poucas visualizações E eu dependo muito de vocês, tá? O like também ajuda bastante Pra dar uma força aí no meu canal Tá bom? E vamos pra esse chambaril delicioso Gente, ó Que lindeza de carne Agora eu vou dar aquela viradinha nessa carne Como eu disse a vocês que eu ia fazer Certo? Deixa eu virar aqui pra ficar melhor pra mim Ó Vê que bonita Não se preocupe que não vai queimar Porque como eu coloquei bastante cebola Coloquei bastante verduras Vai ficar soltando água Prontinho Prontinho Agora essa carne aqui Eu vou colocar ela na panela de pressão, gente Porque daí ela cozinha mais rápido E nesse molho aqui Eu vou colocar aqueles legumes Que eu mostrei pra vocês Deixa eu mudar aqui E já mostro pra vocês o passo a passo Como é que eu faço uma carne Deliciosa Rápida E fácil de fazer Gente, eu já tirei a carne ali Eu paguei na panela de pressão E nesse molhinho aqui Eu vou cozinhar os legumes, tá? Coloquei um pouco de água lá na carne também Pra poder Cozinhar Tem muito pouco, ó Como vocês estão vendo lá Ela vai ficar aqui 20 minutos Aqui na panela de pressão Olha Só com esse pouco de água, tá, gente? Tá dando pra vocês verem aí Então é isso Esse pouquinho de água aqui Coloquei bastante verduras Alface não Cebola Pimentão Alho Coloquei tudo que tem direito Coloquei aqui os temperos Tudo direitinho E ali eu vou acrescentar Os legumes Bem Primeiro eu vou acrescentar aqui Os repolhos Porque são as partes Que mais demoram a cozinhar São as de repolho Viu, gente? Porque ele é mais durinho Aqui a gente come bastante Eu gosto bastante de repolho Por isso que eu coloco bastante aqui, ó Esse é o repolho amarelo Eu vou colocar aqui o repolho roxo E vou colocar as cenouras Que são bastante duras São os legumes Que mais demoram a cozinhar Em seguida Vou colocar os machiches Porque os machiches também Eles demoram um pouquinho Uma dica pra vocês Pra não ficar os legumes Embagaçados, né? Você vai Coloca tudo aqui numa panela só E você vai tirando Conforme for cozinhando Você vai tirando Ó O chuchu Eu gosto muito de chuchu Porque faz bem a pressão, né? E eu tenho um problema De pressão alta Então pra mim é excelente Pronto Coloquei essa etapa aí Vou colocar todos Tudo que for de legumes agora Pra não ficar cozinhando de pouquinho A panela é grande Eu já Uso ela já pra isso mesmo Pra não estar fazendo de pouquinho Olha E aqui As couve Pra mais duas folhinhas Para por aí não, tá gente? Ainda tem os quiabos Lembrando que essas verduras Elas murcham, né? Quando cozinha Ó Vou colocar três Colocar aqui no cantinho Porque eu vou Quando começar a ferver aqui Eu vou colocar mais água Pronto É assim que eu cozinho E aqui Os quiabos Os quiabos cozinham muito rápido Aí eu não vou deixar eles Cozinharem Demais Aí eu vou tirando Vai cozinhando E eu vou tirando Pra criar aquele molho Com esse molho daqui É que eu faço o pirão E aqui, gente Eu vou botar só sal Tá bom? Porque Eu vou pegar o molho da carne Pra completar Aqui em cima Quando eu cozinhar a carne Eu já vou colocar mais Água Só que não é água Vai ser o molho Dessa carne aí Que tá na pressão E ali vai soltar Bastante molho Né? Então O que soltar Eu vou botar aqui Deixa eu botar mais um pouquinho De sal Eu tô mostrando pra vocês Detalhadamente Pra vocês terem uma ideia E caso vocês queiram fazer Na casinha de vocês Vocês vão fazendo Ó Como são muitos Os legumes Eu vou colocar mais um pouco De sal Aqui, ó Quem quer usar quinó, gente Usa, tá? Usa aqui um tablet De quinó Sabor carne Eu não gosto muito de colocar Porque eu já uso Aquele tempero baiano Aquele tempero baiano Ele Substitui Todos os temperos Que você tem que usar Porque ele já é Um tempero Com muita variedade De ervas Ele tem Ó É isso aqui Que eu uso Vou botar um pouquinho Aqui em cima Pra dar um saborzinho Nos legumes Porque ele é Tempero natural Pronto Vai ser só isso aqui Vou tampar E esperar cozinhar Quando ele tiver cozinhado Eu vou aproveitar O molho da carne Pra jogar aqui Tá bom? Até já Gente, coloquei As coisas no fogo, né? Agora eu vou lavar Esses pratos Que foi o que eu usei Pra Temperar O chambaril E o E botar os legumes No fogo Então Eu não gosto De juntar prato Eu gosto de Fazer nas comidas E já lavando Que é muito rápido Eu gosto de usar Esses tapauézinhos Aqui Pra guardar Sobras de comida Na geladeira Ou então Então quando eu Faço algum arroz Macarrão Pra dois dias No caso Às vezes eu Como eu trabalho muito Ó Eu faço isso Cozinho pra dois dias Aí economiza tempo E trabalho Eu trabalho meu, né gente Quem vive na correria Que eu vivo Já viu Você tem sempre Que tá Adiantando as coisas Diga Diga assim Eu vivo Dia de Serviço Dentro de casa Dá você Dá conta Porque senão Você não dá E meu esposo Ele me ajuda Muito Ele Às vezes Eu saio Muito cedo Tem uns compromissos Do meu trabalho, né Ele faz Um arroz Faz uma verdura Faz uma salada Um soco E vai ajudando, né Um ajuda o outro Hoje eu não saí de casa Eu preferi ficar Trabalhando em casa E resolvi gravar Esses vídeos Pra vocês Aqui tá com gordura Muita gordura Aí não está com a ladeirante E o cheiro Tá gostoso Viu aqui Tô conversando Com vocês aqui E o cheiro Delicioso Vocês não tem ideia Pronto Já lavei aqui Essas louças E agora Esperar a carne Cozinhar Gente Gente, aqui ó Tô fazendo Um pirãozinho Da carne Que ele só vai ser O pirão do chambaril Olhem que delícia Eu coloquei aqui Mais ou menos Duas conchinhas De farinha E um pouco de molho O segredo do pirão Você tem que deixar Cozinhar bem Até sair Essas coisinhas Brancas aqui Se tem esses pontinhos Brancos Significa que a farinha Ainda está crua E aqui é um arroz Que eu coloquei Pra esquentar Porque eu já tinha Ele pronto de ontem E eu não ia fazer Mais Mais arroz hoje Tá vendo? Aí eu fiz E aqui é o chambaril Olha que bonito Esse chambaril Gente, ficou bem molinho Cheio de tutanos ossos Como vocês estão vendo aí Está uma delícia E pra finalizar Aqui a receitinha Olha esses legumes Tem de tudo Tem girimum Tem machixe Quiabo Repolho E tem couve flor Também tem um repolho roxo aí E acho que é só Machixe, repolho Girimum E pronto Agora deixa eu passar Uma geral E pronto Pra vocês ver o fato Que vai ser o momento Lembrando também Que eu fiz o suco de laranja Pra acompanhar Eu não fiz salada E o pirão aqui Está quase pronto Eu vou deixar mais dois minutos Aqui Pra ele cozinhar bastante Porque pode até Dar dor de barriga Gente, se você não Cozinhar direito Aí então eu vou ficar Mexendo no fogo baixo E deixar ele mole Assim, ó Aí você bota um arrozinho Bota um vinagrete Eu não fiz o vinagrete ainda Mas eu acredito que eu vou fazer Pra acompanhar Fica muito gostoso Tá bom? Espero que vocês gostem O segredo do chambaril Também Eu não coloquei água Eu coloquei Eu acho que Meio copo só Foi muito pouca água O resto cozinhou com o tempero Passou 30 minutos Na pressão Ficou bem mole mesmo Tá? Então Até o próximo vídeo Meus amores Tchau